Na selva peruana, ele vai para a cidade, procurar um lar. Londres. Perigo à frente, tem um urso parado ali. O quê? Deve estar vendendo alguma coisa. Olá. Mary. Olá. É um urso que precisa de ajuda, Harry. O que vai fazer agora? Eu pensei em dormir bem ali naquela lixeira. É, é isso aí. Só uma noite. Ursos também têm nome? Meu nome é... Certo. Tenta aí. Sr. Brown, isso é muita falta de educação. E se tivesse um nome humano? Um nome humano? Paddington. 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 Paddington! Foi mal. Adorei isso. Este ursinho. Ele vai ficar no sótão e quero que todos tranquem as portas. Tudo bem? Tudo bem. Aquele urso é um perigo para essa família. Demais. Amanhã, bem cedo, esse urso vai embora daqui. É o Paddington. Ele é um urso. Estou vendo. Viverá uma grande aventura. Essa criatura é muito importante para mim. Está em extinção? Agora está. A ameaça peluda está sozinha em casa. Vou empalhar você, ursino. Como é que é? Do mesmo produtor de Harry Potter. Paddington é a melhor coisa que já aconteceu com as crianças. Com Danilo Gentili. Está quente. Está queimando meu popô. Eu não estou gostando. Fiquei gatinho? Da literatura infantil para os cinemas. Não importa que ele seja de outra espécie. Ou que seja viciado em marmelada. Paddington é da família. Paddington? Estou indo. Essa família precisava de... Um pouquinho de bagunça. No dia 4 de dezembro. As Aventuras de Paddington. E não é que é legal? Aventuras de Paddington.